Geovânio Gualberto Macedo, prefeito de Pimenta, confirmou o cancelamento do Réveillon e Carnaval 2022 em Pimenta. Anunciado publicamente há poucos dias, o prefeito confirmou o cancelamento das próximas festas públicas que seriam realizadas no município. Seguindo a tendência do cancelamento de festas, os prefeitos temem uma nova onda de Covid-19 após a confirmação de casos da variante Omicron no país. Geovânio lamentou, abre aspas, é com muito pesar que eu anuncio o cancelamento do Réveillon e Carnaval. Já estava pronto o cronograma do Réveillon e Carnaval e espero não ter que cancelar a exposição agropecuária. Fecha aspas, finalizou. A pandemia de Covid-19 já deixou uma marca profunda e irreparável no município e neste momento é preciso ter cautela. Foram um total de 22 vidas perdidas e até o momento 950 casos confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde de Pimenta. Os dados dos boletins epidemiológicos diários mostram a evolução do vírus no segundo ano de pandemia.